O prefeito Max Filho, nessa segunda-feira, dia 16 de dezembro, juntamente com seus secretários aqui no Teatro Municipal, na Praça Sim de Vila Velha, Duque de Caxias, recebe os munícipes, presidente de associações, várias entidades para debater o município. Essa é a rotina do prefeito Max Filho. Estou aqui na Praça Sim de Vila Velha, muito linda, mobilidade urbana. Os secretos já foram todos, só tem três. As pessoas utilizam mesmo, saíram dois aqui agora. Isso aí é mobilidade urbana. Quantas tem? Três. Qual é o total aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Nessa estação tem dezenove bicicletas. Três aqui. E dezesseis. A rua. Mobilidade urbana. E a ave de natal está aqui, ó. Só tem um programa que é vermelho, mas vou dar um pé para o prefeito Max Filho. Teatro. Municipal está aqui, ó. Olha o teatro, completamente cheio, já gravei lá dentro. Olha a abertura. E a Praça Duque de Caxias está linda. Pena que o prefeito Juninho não fez isso lá em Cariacica, né? É uma pena, né, Juninho? É mais um natal, menos um natal para você. Boa viagem. É isso aí, ó. E o prefeito Max Filho trabalhando para a reeleição. E estamos juntos. Vou apoiar ele aqui para o prefeito de Vila Velha. Fechou, Max Filho. E amanhã nós temos outra apresentação. Também estamos juntos, prefeito Max. Bom trabalho, bom Natal e bom Ano Novo a todos os munícipes de Vila Velha. E fecharemos com essa linda árvore de Natal. Aqui na Praça Duque de Caxias, o que não tem em Cariacica. Que é o município mais pobre, né? Com a menor renda per capita, mas que merece também, né, Juninho? Fechou, Max Filho. Teatro Municipal, bom trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.